Depois da última noite de festa Chorando e esperando amanhecer Amanhecer As coisas aconteciam com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele que vá embora Que vá embora Camila Camila A lembrança do silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes Da vergonha do espelho Naquelas magas Naquelas magas Afia algo de insano Naqueles olhos Olhos de insano Os olhos que passavam o dia A minha vizinha A minha vizinha Camila Camila Eu que tinha apenas 17 anos Passava a minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos Passava a minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Camila 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 Quero ouvir mais forte agora comigo Camila 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 A CIDADE NO BRASIL